Para, pensa nas memórias que você tem de bons momentos da tua vida. Aqueles momentos assim, que você pensa, que te trazem uma sensação boa. Quando eu faço esse exercício, eu lembro de muita coisa legal, claro, mas às vezes eu também esqueço de algumas coisas, dos detalhes, e aí a gente vai ali, né, tentando preencher de alguma maneira. Acontece com vocês também? Mandem lá na nossa hashtag CNN Brasil Tonight, participem com a gente, o nosso tema de hoje vai ser muito nesse caminho. Memória, como a gente conta as nossas histórias. Carnal, tem muita gente que usa a memória para escrever, e tem muito conhecimento que de fato passa de geração para geração. Qual a importância histórica das memórias? Bom, as memórias são fontes para o historiador, Joaquim Nabuco falando sobre minha formação, as narrativas pessoais, o capítulo 1 do imperador Marco Aurélio, nas suas meditações falando de seus professores, dos seus aprendizados, mas não se pode confundir memória individual com história. A história é um exercício que tenta a racionalidade sobre as memórias. Então, não é que a memória seja falsa, mas a memória produz um tipo de impressão, produz um tipo de registro que serve ao historiador, mas não é a história. Mesmo a testemunha visual vai ser julgada pelo historiador a partir da sua subjetividade. E isso vale para a nossa história também, né, Gabi? Não só para a história que a gente estuda do mundo e tal, mas para a nossa própria história também. A gente precisa compreender que aquilo que é a memória é uma sensação nossa sobre algo que aconteceu. Então, tem muito do sujeito ali, não é só o fato considerado isoladamente. E por isso que é importante a gente falar de memória, para que a gente possa compreender e não misturar a memória individual com a história, mas também para que a gente possa perceber que a gente tem a capacidade de contar a nossa história de maneira diferente. Não só para apresentar para os outros aquilo que a gente quer, eu falo sempre da narrativa, dos recortes dessa vida intermediada pela tecnologia, mas também para que a gente possa reinterpretar a nossa história, ressignificar aquilo que a gente vivenciou e contando para a gente a história de uma maneira diferente, então construindo a memória com uma perspectiva mais positiva, a gente conseguir minimizar o impacto dos momentos dolorosos da nossa vida. Bom, a conversa hoje vai ser muito boa, como sempre, você participa com a gente na nossa hashtag, fica de olho nesse QR Code aqui, que está no cantinho da tela, para acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Vamos começar então a nossa rodada de entrevistas, vamos entender como cada vivência se transforma em memória no nosso cérebro. Quem explica é o neurologista Leandro Teres, olha só. Eu gosto de dividir didaticamente a missão do cérebro em dois momentos. Um momento da fixação da memória e um momento que é dissociado no tempo, que é o momento da evocação, de puxar a memória certa na hora certa. Na hora da fixação, você precisa de uma boa vivência, uma boa percepção e uma boa concentração. Se o cérebro não tiver concentrado e não tiver captado bem os detalhes daquela vivência, a fixação não fica legal. Nesse momento também, o cérebro vai atribuir um grau de importância, de relevância. Se ele achar aquele dado relevante, ele vai aprofundar aquela memória por mais tempo. Então o momento da vivência é percepção, atenção e a fixação propriamente dita no cérebro, de acordo com o grau de importância. Aí passa dias, semanas, meses, anos, às vezes até décadas, e você vai querer evocar, puxar de volta. E aí você precisa de um outro sistema de rastreamento que vai buscar a memória certa na hora certa, de acordo com os gatilhos, de acordo com os interesses pessoais e contextuais. Perceba que o cérebro se envolve de forma intensa, difusa e de forma diferente nestes dois momentos. Por isso que às vezes a memória falha porque a gente não fixou legal. E às vezes ela falha porque a gente não consegue rastrear legal naquele momento. É muito importante esse ponto de vista do Leandro. Leandro, que é neurologista, vai aparecer aqui ao longo do programa, trazendo um pouquinho de informação pra gente. E ele me fez lembrar de uma cena do filme Up. Não sei se vocês já assistiram esse filme, é uma animação... Do meu vôzinho. É... Igual ao meu avô, Sérgio. Lindo esse filme. E inclusive a gente vai dar várias dicas de filmes aqui hoje. E é uma cena, eu até separei aqui, que tá o casal e aí eles dizem o seguinte, às vezes você... Não, às vezes você nunca sabe o valor do momento até que ele vire uma memória. E é muito curioso porque em vários momentos assim, não sei se vocês também passam por isso, quando você tá num momento bom, que você sabe que aquele momento é um momento que vai te fazer sentir saudade, parece que eu não quero sair daquele momento, eu fico prestando atenção em tudo. Sabe? Eu tô com uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que eu amo, eu fico assim, ah, eu quero ficar nesse momento, ficar nesse momento pra sempre. Claro que depois ele vai virar uma memória. Mas tem esses momentos que a gente quer aproveitar e tem aqueles momentos que às vezes a gente não aproveita porque... por causa da tecnologia, porque tá com a cabeça em outro lugar. Então tem essas duas situações, né? É, eu acho interessante, eu tava te ouvindo falar, e talvez essa nossa aflição por querer se manter no momento também seja uma certa ansiedade que nos faz perder a vivência daquele momento. pra problematizar um pouco a sua fala. Você fica racionalizando tanto aquilo. Eu tô tão aflito pra não perder e, enfim, é inevitável, o momento vai acabar, já acabou, acabou de novo. E a gente precisa... Ah, que triste esse momento acabou. ...se concentrar em, de fato, viver as experiências. O Leandro falou sobre como a gente guarda de maneira diferente, é mais fácil guardar aquilo que a gente dá importância. Então pensar também nessa nossa interação com a tecnologia e em como a gente tá passando o recado pras pessoas que nos circundam, seja nas relações pessoais, seja nas relações profissionais, em como a gente tá passando pra gente mesmo o recado a respeito dos nossos projetos de que aquilo pra gente não importa, de que aquelas pessoas não importam. Porque se a gente não vivencia aquilo de maneira integral, a gente tá passando um recado. Não só a gente não vai lembrar tão facilmente disso depois, mas o recado no momento é você não é tão importante. Então isso vai passar como se não tivesse acontecido. Essa percepção, carnal, do momento, com a pressa que a gente tem o tempo inteiro, com o tanto de coisa que a gente tem que fazer, ela pode ser prejudicada também, né? Pode, mas é um campo pra gente falar durante muitas horas. Primeiro lugar, a memória não é apenas a evocação do fato da experiência, do impacto emotivo ou descritivo. Ela dialoga com o que aconteceu depois. Se você deu um beijo trivial ao sair de casa e houve algo depois disso, e se aquele beijo se tornou o último, esse beijo vai ser ressignificado pela experiência seguinte. Mas nós, historiadores, analisamos duas coisas. Como são resgatadas e organizadas as narrativas da memória, mas principalmente como são sufocadas algumas memórias. Como a memória das populações afrodescendentes, como as mulheres, como as populações que devem ser sufocadas. Ou seja, como você vai olhar pra todo o século XIX e resgatar uma coisa. Quando eu estudei, por exemplo, em livro de história, não havia o quilombo dos palmares. Quando eu estudei em livro de história, isso só apareceu depois da redemocratização. Então, como essa memória tem que ser sufocada, porque o que tinha que aparecer era o caráter benigno da princesa Isabel. Então, em memória vai pensamentos e palavras, atos e omissões. Aliás, evitar a memória de algumas coisas é uma das funções tradicionais da história vitoriosa, conservadora do passado. E essa fala do Carnal é muito interessante, porque se no estudo da história isso pode acontecer, e portanto a gente está falando de um trabalho técnico, a gente vai escolher o que a gente vai ressaltar e o que a gente vai esconder, isso nos mostra como é complicado a gente tentar sobrepor a uma construção histórica que é disputada, mas que é trabalho de profissionais, as nossas memórias individuais, porque a nossa sensação a partir da vivência do que aconteceu não pode se contrapor àquilo que é estudo de diversas fontes sobre o que aconteceu. E eu falo isso porque a gente está vivendo um momento de tentativa de reinterpretação da memória a partir de vivência. Não, isso que dizem os historiadores a partir de diversas fontes não é verdade, porque a minha sensação sobre esse período que eu vivenciei é outra. Ok, essa é a sua interação com aquele momento, isso não serve para a gente contar a história.